É com muita alegria e muita satisfação no coração que estamos a carregar mais um carro de grande controvérsia que há de iluminar muitas partes do mundo. Esta viagem seguirá para o Rio de Janeiro. Na próxima semana, iremos carregar novamente o carro para o Espírito Santo e depois para São Paulo e na outra semana para Bahia. E assim vamos seguir. Esta van foi um presente que Deus nos deu. Havíamos feito uma propaganda para arrecadar fundos e conseguimos comprar um veículo de ótima procedência e que certamente vai oferecer segurança, agilidade suficiente para atendermos aqueles que solicitarem os livros. Nós estamos nos últimos momentos da história desse planeta e se houve um momento em que seria necessário o povo de Deus se levantar e deixar a sua luz resplandecer para banir as trevas, este é o momento. Pedimos que você se une a nós neste alto clamor com o livro A Grande Controvérsia. Que Deus possa nos conduzir, nos proteger e que o Senhor seja contigo, Júlio. E que o conduza uma vez mais nessa sua longa jornada. E que o Senhor seja contigo, Júlio. A CIDADE NO BRANÇA A CIDADE NO BRANÇA A CIDADE NO BRANÇA